Oi pessoal, hoje dia 24 de junho faz um mês que eu cheguei aqui no Japão Então por isso eu vou gravar, eu vou estar mostrando pra vocês o meu apartamento, tá bom? É o primeiro vídeo aqui, o que a viagem eu não editei, né? Mais pra frente eu posso jogar ele, mas... porque tem muita coisa, muita coisa Então em um vídeo só não vai dar, né? E por isso que eu vim aqui, montar pra vocês, mostrar pra vocês como é o meu apartamento aqui Espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo pra vocês, cortem o vídeo aí, tá bom? Beijo, beijo! Tchau! Gente, olha o meu apartamento, é assim, ó O prédio onde eu moro, tá vendo? Pro lado de fora É bem grande, tem nove andares E é bem legal, é bem bonito, né? Aqui na frente tem uma plantação de arroz Que eu vou estar mostrando lá de cima pra vocês A paisagem, que lindo Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? A entrada do prédio Comentem aí se vocês preferem morar em casa Ou o apartamento, tá bom? A vista aqui de cima, ó Tem uma linha de trem O trenzinho que passa por aí Se desce, ó lá, ó Tá vendo? Tô se encancendo A entrada do meu apartamento Tem a caixinha de corrente aqui, ó Na porta, tem a sapateira É bem grande, ó Tá vendo? Saco de lixo Que a empresa me deu Aqui na entrada Eu deixo o sapato aqui Eu vou organizar Que eu não tenho nada na minha casa Aí a máquina de lavar É antiguinha, mas é boa A geladeirinha Que é só pra mim mesma, né? Ali tem uma caixa que veio com compras Ó A cozinha é assim, ó Esse espacinho aqui, ó Tá vendo? Tem que tirar o sapato antes de entrar, gente Aí a pia Ó O meu primeiro chá Que eu tomei quando cheguei Ainda tá faltando tudo, ó Tem uma marinha ali Exaustor Ali é o fogão Nesse corredor Virando aqui Tem o meu banheiro, ó Que é separado O cagador Do chuveiro Separado, tá vendo? E aqui Depois eu mostro pra vocês O banheiro Como é que é, tá bom? Mas é tudo assim, ó Forrado De papelão Aí tem aqui, ó O banheiro de tomar banho Que eu acabei de lavar ele Hoje eu vou entrar no furô Que eu adoro entrar no furô Tá vendo? Cabe duas de mim ali dentro Graças a Deus Tá vendo? Tem a luzinha Exaustor E Já aqui É o meu quarto Que não tem nada, gente É a parede assim Essa caixa aqui Veio com colchão Tá bom? É assim, ó Eu coloco aqui, né? Meu colchãozinho Aqui tem um Uma grade pra colocar roupa Arma Acho que Bolsa ali Não sei o que eu vou colocar ali ainda Mas tem assim, ó Aqui É a sacada Lá pra fora Da coisa mais linda Deixa eu ver se eu consigo abrir A sacada é assim, ó Tá vendo? Até espaçosa Que céu maravilhoso Que dia maravilhoso Ali é arroz Prantação de arroz Tem uma conveniência lá, ó Um cérebro Não Família e Marte Tá vendo? O estacionamento é assim, ó Cheio de montanhas Daí, voltando Ai, Jesus Só tem as minhas malas ali, olha Viu? E o guarda-roupa Pequenininho, né? E o guarda-roupa Que eu não vou nem abrir aqui Depois eu vou dar um jeito De guardar essas malas aqui Mas meu apartamento é isso Tá vendo? Pequenininho Só pra mim Já morou bastante gente aqui Lógico, né? Antes de eu chegar aqui E Tá assim Tem algumas coisas que Que eu vou comprar ainda, né? Pra tá colocando aqui Porque Cheguei agora, né? Então É assim meu apartamento Então Foi isso daí O meu apartamento Espero que vocês gostem Tá bom? Porque Não tem nada, né? Aí Quando eu Imobiliar bem E colocar as coisinhas lá Eu vou gravar outro vídeo Tá bom? Daí vai Tá bem mais legal Bem mais arrumadinho Vai ter mais coisas Mais Móveis, né? Daí vai dar pra Gravar melhor Tá bom? Detalhadamente Se bem que é pequeno Só pra mim Então Espero que vocês gostem Tá bom? E É isso Um beijo Fiquem com Deus Tá? Bye bye Tchau Tchau